Olá, telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal do Seminário, onde assiste informações importantes que o Anabá Timor-Leste não acontece durante a semana e do NEM. O AMC oferece a bitabocera, notícia com Anabá, partido NEM, assina acordo com a ligação com a reforma Governo Fundo, ato, solução e impasse política Timor-Leste, no nosso Estado do Timor-Leste, agradece a República China e a Nova Zelândia, na bolsa e do Cira, do Timor-Leste, livre com o coronavírus. Tua irmã e te acompanha muito. A tua conta impasse política Timor-Leste, partido NEM, oficialmente, assina acordo com a ligação com a reforma Governo Fundo, liderado com o CNRT. Partido NEM, assina acordo com a ligação com o CNRT, junto com o PD, PUDD, UDT, no FMI, acordo com a assina e a sede de partidos CNRT, Bairro dos Grílios, Sábado NEM. Tiro presidente do CNRT, que era a Xenana Guzman, partido Jirac, pronto com a reforma no governo, não garante, conjuntura, governação, fome, ato, solução e impasse política que era o трудo, uma coisa de que não tornou. Se não tivermos um problema, eu tenho que pensar que está na base de um pequeno, perdido, um pouco de razão, estamos muito, uma noite, estamos aqui. Ates eu vou responder algumas perguntas e é, se não é pronto, ato, avançar para o governo. Bom, cadê da marca? O que é o parlamento? Ida. Ida. Cadereira. Rua. Ida. Rua. 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 Ida. ator. SinoDr. Rua. Ruru. R. Ida. a minha maioria do Parlamento, a minha bela garante. O presidente da República, Francisco Gutiérrez Lolo, foi apoiado para o Partido Político de Siranebê, a reforma do governo Fon, o de acordo com o impasse político de Araylaraga. O presidente da República, Francisco Gutiérrez Lolo, foi apoiado para o Partido Político para o presidente da República, incluindo o embaixador de Siranebê Residência e a Timor-Leste. O Francisco Gutiérrez Lolo, foi apoiado para o Partido Político de Siranebê, o de acordo com o governo Fon, o presidente da República, foi apoiado para a iniciativa de o Partido Político de Siranebê. O governo Fon, o governo Fon, foi apoiado para a governação sustentável durante o time de agro a Nilaran. Bom, a Rua, nós, pronto, disse o que foi para o Partido Político de Siranebê, depois, depois, disse o presidente, a governança, disse o que foi apoiado para o Partido Político de Siranebê, o presidente da República, naturalmente, o presidente da República, sempre foi apoiado para o Partido Político de Siranebê, e a ultrapassa a crise, disse o que foi para o Partido Político de Siranebê. E a governação, disse, sustentável durante o tempo, diz o que foi apoiado para o desenvolvimento. Portanto, os partidos políticos, o tempo vai ser, vai ter líderes, partidários, para ter o torno de acordo com ele. Enquanto o Partido Político, o Sérna Bia, o entendimento, o reforma o governo Fon, Max Nerte, PD, contra o PUDD, frente a mudança no UDT. Lolita Cabral, Tito Livio, Díaman. O Partido Democrático rala aproximação, o Partido Freitlem, onde buca solução quando vai impasse político, Iara Ilaran. Secretário-Geral do Partido Democrático, António da Conceição, acompanha o seu primeiro vice-secretário-geral, PD, Arcanza Luleite, e no Conselho Político Nacional, Adriano Nascimento. Assurma-lo ao secretário-geral do Partido Freitlem, bloque comunicação quando vai impasse político, Iara Ilaran. Assurma-lo entre lideranças, o Partido do Anei, Halao e o Comitê Central Freitlem, com o Rodiliter Sanei. Assurma-lo ao secretário-geral do Partido Democrático, António da Conceição, Ateten. Assurma-lo ao secretário-geral do Partido Freitlem, Mariel Caterini, o de Halao aproximação, o entendimento quando vai impasse político, não vai afetar o povo na nação Timor-Leste, quase que não vai impasse. Assurma-lo ao secretário-geral do Partido Freitlem, Mariel Caterini, o de Halao aproximado do Partido Freitlem. Agora, a solução depende da vontade, se não é mesmo que se manifesta, mas isso significa que a gente tem uma forma de fazer a coligação. A gente tem uma coligação, a gente tem uma coligação. No nosso secretário-geral do Partido Freitlem, Mariel Caterini, a Teten, Freitlem precisa de coligação. Freitlem é aliado ao povo. Mas bem, Freitlem é sentir a responsabilidade. O de boca a solução, ato sai russi em paz. A solução, primeiro, Xanana tem que resolver o problema do presidente da república. A carga, a Teten, primeiro. Segundo, quando a Aliança tem que ter respeito a malu. A velha usa é macio com esse instrumento. Tem que ter respeito a malu. A aliança é parceria. Quem acabou de matar a Aliança, a gente trata com esse parceiro. A aliança é um instrumento para a contra-rede, sei lá. A gente não sabe, mas a maioria aí é russi. Ele até também sabe. Se a maioria aí é russi, claro, em português diz implodiu, está a sair. Agora, a culpa não é o presidente da república. Então, resolveu o que não é, o presidente da república. Se resolveu, não é o presidente da república. E também, a rede está a sair, mas a estabilidade governativa não depende da maioria e da minoria. Depende, e a coligação ainda, a maioria não trata a minoria. Se não é russi. Antes, nem presidente da república, Francisco Guterres Luolo, lhe russi, ronda diálogo, o líder do Partido Político Sira, se festado em Corazza, Partido Político, neberretam assento, e o Parlamento Nacional atuí à vontade, o de ralocomunicação, o de pela ultrapassa, impassa político, neberlau e herai laran, notou o Matangrua, continua a assumir pasta, primeiro-ministro, torretam solução, bem-passa, ney. Celestina Tellas, Elugayo, Díamén. Estrutura, Partido Libertação Popular, assor o malo, o líder do Partido Fretilene, e a CCF, vice-presidente CPN, PLP Francisco de Vasconcelho, até tem, PLP pronto, assor qualquer configuração, nebermoço. Rafa, em estrutura, Partido Democrático, PDN, be assor o líder do Partido Fretilene, e a sessão da DER, e a fala e sessão do REC, mais ou menos, do que o todo o orastismo do leste, a estrutura PLP, moça assor o malo, o líder do Partido Histórico Fretilene, onde o quadro Sira, e a sede Nacional Comitê Central Fretilene, CCF, com o morro de lei. Surmudo, líder do Partido Político, rua nebelau quase horas, ruane, onde cumpre o pedido, Presidente da República, Francisco Guterresluolo, neberru, suba para Polsira, atual o movimento político, onde buca a solução, bem, passe político. Vice-presidente do Conselho Político Nacional, CPN, PLP, Francisco de Vasconcelhos, Rafa, em surmudo, o líder do Partido Fretilene, explica, PLP pronto, sim, qualquer configuração, nebermoço, e a situação política, ou em Loron. Tava PLP consciente que ataca o povo a cara de desenvolvimento nacional, e a nação tem que lau, na obrigação do Partido Político roto-roto, tem que forne-ne a contribuição. Quando o líder se encontra, saí da mensagem ao presidente da República, que ataca o Partido Político, se rala o movimento, buca a solução para terem problemas. A solução é, não é mesmo, dia a clima, o desenvolvimento tem que lau, então, na contribuição, os partidos políticos, para o processo. Partido Político tem pronto qualquer configuração, nebermoço. Também é mesmo de ver o Partido Político, que ataca o povo, cria a comunicação. A gente chama o Partido Sirocínio local, PLP, maia, fratilha, que é a comunicação. Para o povo, a saída, buca a solução. Buca a solução, resolve problemas, for solução, vai ter problemas nacionais. Nebermo, a gente chama o presidente da República, russo, para a entidade de tomar. o Partido Sirocínio local, parlamentar. O todo foi uma contribuição. Tava nemo, que o PLP, maia, e a fratilha, o Rodi, buca a solução. Primeiro, estar, criar a comunicação, nebermo, que dia a coincidência, e também, reta a solução, para ter problemas. Foi uma discussão, deve ser, e há tempo, que é certo, que a velha, clara o livro, o presidente, ele pede a posição. A velha clara do Tamba, e tal, ele pede a sacrifício, que tem o povo. No nemo, o secretário-geral adjunto, o Fretilin, José Reisatetem, encontro neato, cria confiança dele, entre o Partido Político Sira, Tamba Presidente, República Rássica, o subpartido político Sira, tem que ralar a comunicação, ou debuca a solução, vai impasse. E o Fretilin, a posição, lá, o que sai bloqueio, trava, a solução, vai impasse. Também, a missão, a estratégia, depois do retiro, a minha estratégia, é serviço, vai em 2023. O que acontece, dia 17 de janeiro, o problema, se simularam, e o governo, não é? Não, mas o Fretilin, nós, tem que ter problema, porque assumimos a responsabilidade, de que o Fretilin ia. O Fretilin, o que sacrifica 1,2 milhões de pessoas, que a minha vida é lá, tem que ter interesse do Partido União. E o Fretilin, que tem que resolver o problema, tem que ter uma solução. Também, a minha posição, o Fretilin, o que sai bloqueio, vai a situação. Tu irás enra a estrutura PLP-Most, se relacionou muito ao Partido Político Sira, o que é 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 o que é. O que é 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 o que Francisco explica sobre o muto no dar fase início, o que busca a solução para o impasse político no Concentra a Vontade Política, o ensaio para o povo psiquiátrico no muquete. A solução para o PD é que o reino é mais, início, encontro, cria comunicação, início, depois cria confiança, forma, configuração, para garantir o cidadão. Secretário-Geral do Partido Democrático Antônio da Concessão Ratetengatac, PD mantém em princípio governo inclusão, tue residência e situação política atual. A situação requer de partidos de maturidade, e a resposta não é sempre que a gente goste, mas a gente tem uma perspectiva que a gente goste, mas a gente tem uma perspectiva que a gente goste, mas a gente tem uma perspectiva que a gente goste. Antes, pedimos a surmala na Partido Freitlin, sem ter no conto, onde discutir o assunto no Berranesan, no ensaio para a solução para o impasse político no Concentra a Vontade Política, a formação Governo Fórum. Fátima Pereira, Batli Sarmento, GmN. Partido Libertação Popular, que avançam com o CNRT e a formação Governo, dizia. E o palco político era amigo permanente, não era inimigo permanente, mas era um interesse que a gente gostou. BASA, Partido Libertação Popular, PLP, aliado CNRT-Roconto, e Aliança Mudança Bar Progresso, ANP, o de forma o oitavo Governo, declarou na CELACOI, avançam com o CNRT, o de forma o Governo da CIA. Vice-Presidente de Conselho Política Nacional, PLP, Francisco de Vaz Conselhos, ratou declaração, liba jornalista, Cira, rafanha surmala, estrutura, partido, PD, e sede nacional, PD, Colmeira Dili, 4ª, Laurença Noura, essência, fulano, fevereiro, NEI. Atual deputado PLP, explica, razão PLP, lá coi, avança, ramudo, conor, CNRT, tampa PLP, CNRT, roconto, neberralo, coligação, maioria parlamentar, não há aliança, mudança, para progresso, mudar alternativa e a eleição antecipada, tinangri, hongrua, sã, nurecinho, alunê, lá consegue, lorregovernação, daualo, rode completa, nha mandato, tinangri, lima. Infelizmente, Francisco Rateten, CNRT, vota abstenção, ba proposta, orçamento, os realistas do tinangri, hongrua, ou anulo, rode sumba, e, hongrua, parlamento. José Nertela, tampa PLP, amém, encontro, amém, hamuto, coligação, depois, se resolve, ela, tijami, se reforça contra, tijami, orçamento, geral do estado, e, hongrua, José Nertela, amém, lá, e, hongrua, intenção, hongrua, sã, nurecinho, temi, conaba aliança, maioria parlamentar, hoje em lauronê, esse sentido, e, devemos sentir o dia a eleição, aliança, mudança, para progresso, aliança, maioria parlamentar, a mesma forma, depois de eleição antecipada, a 2018, resultado saída, resultado saída, depois saída, acompanha, galera, aliança, maioria parlamentar, resultado saída, filha, bac, filha, tijam, então, saída é uma ideia, é vontade, vontade política, e, não é uma exigência, também, não é uma questão de diálogo, diálogo, comunicação não é importante, depois, é uma questão de diálogo, também, diálogo, se diálogo para a Itabuca, não é uma questão de vontade de diálogo. Antes de deputado, sefe bancar da CNRT declara uma cata, decisão da vota abstenção no contra, neve CNRT foi, no dar alternativa, rode promove diálogo, atubuca a solução da impasse político, neve moço, não é uma insa, soluciona a lista, candidato, membro-governo pendente, Sira. Além de mim, sefe estadu moço, ralou na ronda diálogo, o partido político, Sira, neve assento parlamentar, atubuca o movimento político, no eleição antecipada, no dar último recurso, na opção selo com a Ctaur Matangrua, continua a sair primeiro-ministro. Entretanto, reloronguíra, que nem alaram, a homoço, ou na contato entre o partido Sira e assento parlamentar, neve inicia o encontro entre o partido PD, o Fretilin, o PD, o Senerte, o PLP, o Fretilin, o PLP, o PD. Fátima Pereira, Batli Sarmento, Giamen. Láquilão Ramutu, que a toforma o governo FON, o partido Sira e o Senerte, considera dinâmico político a partir do PLP no conto. Assunto neve, declara o sefe bancada, Sira e deputado Duarte Nunes, ba jornalista Sira e a bancada, Sira e o Parlamento Nacional, quinta neve. Deputado Sira e o Senerte, narrado o assunto neve, responde a declaração, se a estrutura PLP, neve declara, PLP, Láquilão Ramutu, que está no Sira e a formação, no governo FON. Duarte Nunes considera a política dinâmica, lá os anexam mongalim, depende de política, partido Idaidak, nem, tamo a decisão da situação atual, relá o partido Idaidak. Não, não, não. Não é direito, não. Não é direito. A política, não é? Não é direito. A política, não é? Não é amigo, mas é um amigo, mas é, mas é um professor, não é política, lá o está em maus, não é? Não é o seguinte, a política. Nós decidimos, ela vai ser a irida, a cara a amutu, até o colê, lá o prontinho, até o colê, até o lado, não é isso, não é? Bom, viola é história, não é? O que aconteceu? Para a reflexão para o Itaroto, a necessária lição para o Itaroto aprender para o futuro. Para o futuro, não é o tempo mais, mas a geração foi. Para o Itaroto, a necessária lição, para a comunicação de aquilo, para o Itaroto, para o Itaroto, para o Itaroto, para o Itaroto. Antes, no vice-presidente do Conselho Político Nacional PLP, Francisco de Vasconcelhos, declara-se lá coelho o movimento que comunica para o Partido CNRT, nebendo darmos aliado a aliança mudança para o progresso. Também considera que o CNRT viola o compromisso de balão e a MP, ou de vota contra, que a abstenção banha o orçamento do Estado Rássico. Mas que não é quando a situação política atual é estrutura do Partido CNRT Rássico, a sua mão aluna estrutura do Partido Democrático, inclui conto ou de qualia quando a situação atual. Fátima Pereira, Batli Sarmento, GMN. O secretário-geral Partido Fretilin, Maria Alcatiria Tieteng, Fretilin, lakoi atu hakata lalais, bafor o govarno-fong, nomos lakoi govarno incidência parlamentar. Secretário-geral Partido Histórico Fretilin, Maria Alcatiria Tieteng, já foi em audiência o primeiro-ministro Taurumatán Ruag, durante o minuto Assanuluresen Lima Nialaran, e a segunda semana. O jornalista Ciro Russo, durante o encontro com o assunto político Ruma, Maria Alcáteria Tietê, encontrou com a política, mas com o processo de continuação da construção roja-soloc. Durante a entrevista, Maria Alcáteria Tietê, o Fretilín, ocorre a torcer a lei da forma do governo FON, mas ocorre o governo em silêncio parlamentar. Maria Alcáteria Tietê, acrescenta a nação Timor-Leste e a Bela Passa em Vida Tomac, com a eleição antecipada, mas B, partido IDNB, preparado para a eleição e a qualquer altura, mas Fretilín. A Fretilín não tem pressa de ir para o governo, muito menos por dois anos. Isso fica claro. Nós temos a nossa própria estratégia para 2023 e queremos ganhar as eleições em 2023. Eu não vou me pronunciar sobre isso. Já todos sabem que eu fiz declarações. Já todos sabem, não vou repetir. Qual a minha posição sobre isso? E agora depende do Xanana e do Presidente da República. A incidência parlamentar aqui neste país foi eu que introduzi mesmo. Mas, naturalmente, a incidência parlamentar, cheque em branco, como foi nos anos 2013, 2014 e 2015, isso não vai ser. Isso não é um clube de futebol, quer dizer, que pode emprestar a coisa, os jogadores, porque não precisa deles. Eu preciso dos meus membros todos. Se há um partido que está a preparar para qualquer altura ir para as eleições, é verdade. Nós não queremos por questões de princípios. Não podemos passar a vida em eleições antecipadas, eleições antecipadas, eleições antecipadas. Tudo precoce. O país está a ter cada vez mais um nascimento precoce. Isso é que temos que acabar, nada mais. Agora, se há um partido que está preparado para as eleições, a qualquer altura é feito. Antes, o presidente da República, Francisco Guterres Loro, declara a ONACATAC, o último recurso atocou-te em paz político, mas que a eleição antecipada, não fofila a oportunidade para o partido Síria e o assento parlamentar, atuá-lo o movimento político. Entretanto, e a Loro, hoje, começa o moço-o na contato entre o partido Síria e o assento parlamentar, e a iniciou o encontro do partido PDH o Fretelín, PDH o CNRT no PLP o Fretelín. Octaviano Gomes, Ferri Soares, Zemen. Chefe Estado General e FFDT, o Major General Lerian Antimor, considera, é que não se devem ter a questão de fazer o público, não se devem ter a situação, não se devem ter a situação em paz e o político. Lerian Antimor, a declaração Nenha foi informar a situação de segurança a Rai Laran, da Presidente da República e do Palácio Presidencial, Nicolau Lobato de Lê. Lerian Antimor, a instituição de segurança na defesa, se bucatura autor Síria Nabeha Kerek, líder nacional Senana Guzmão Nenaren, e a Didi Lolon, no fato em público Síria e a capital de Lê. Lerian Antimor, a instituição de segurança na defesa, matamos na fatia e se bucatura, se chama Calo Boatier. O grupo aqui, rua, grupo aqui, que sempre a cara instabiliza, que tenha soberania, que tenha Estado, que tenha independência. Mas o grupo aqui, Timor, a fila, fala, integra, nação circular, integra, para os jovens, para o povo Timor-Toma, Naren Xanana, não é lá, hoje foi uma moça. Naren Xanana, não é reconhecido internacionalmente e reconhecido nacionalmente. Nem Ulu, 75, quando foi no musu, não é Xanana, não é o musu, te ono. Mas a gente que tem, uma nacre que lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê, nem a cara que intenção não saída, intenção saída. Mas o Mão Xanana, a gente que, Mão Ramuz Horta, Mão Alcatir, Sire, eles eram líderes históricos, líderes que se chamaram, comandam, tem fundo, todo fundo, muito. E lá de Raqueira que será na Aranha Estada, para a gente conhecer, né? A gente conhecer, tem ou não? A gente conhecer, por quê? Então, quer dizer, a gente vai ter a intenção e a gente vai ter. Presidente de Parlamento Nacional na Beira Sorumalo, o Sefe Estado e a Louron Hanessan, considera que a gente vai ter um ato conhecido no caso, o de Raqueira que se não é na Guzmão e na Aranha, lá de que também estraga o edifício público, será. Talvez a gente vai ter uma emoção, e a inscrição de nós, mas todos os bota-me lá no dia, também a estraga edificios públicos. Ok, pela intenção não é, pela dia, mas o uso de facilidades públicas, o dia que a estraga, a visão, a gente está fazendo, a gente está fazendo, a gente está fazendo turistas, e a gente está fazendo, e a gente está fazendo a situação no dia, também a gente está fazendo, e a gente está fazendo a situação no dia, porque a gente está fazendo, e a gente está fazendo a situação no dia, e a gente está fazendo a situação no dia, e a gente está fazendo a situação no dia, e a gente está fazendo a situação no dia, e a gente está fazendo a situação no dia, e a gente está fazendo a situação no dia, e a gente está fazendo a situação no dia, e a gente está fazendo a situação no dia, e a gente está fazendo a situação no dia, e a gente está fazendo a situação no dia, e a gente está fazendo a situação no dia, e a gente está fazendo a situação no dia, e a gente está fazendo a situação no dia, e a gente está fazendo a situação no dia, e a gente está fazendo a situação no dia, Estava falando que tem a paisagem e a cidade de lá. Polícia Nacional Timor-Leste, que é o apagão de lá, que é o apagão de lá, O apagão de lá é o apagão de lá. O apagão de lá é o apagão de lá. O apagão de lá é o apagão de lá. O apagão de lá é o apagão de lá é o apagão de lá. O apagão de lá é o apagão de lá. O apagão de lá é o apagão de lá. O apagão de lá é o apagão de lá é o apagão de lá. O apagão de lá é o apagão de lá é o apagão de lá. O apagão de lá é o apagão de lá é o apagão de lá. O apagão de lá é o apagão de lá é o apagão de lá. O apagão de lá é o apagão de lá é o apagão de lá. O apagão de lá é o apagão de lá. O apagão de lá é o apagão de lá. O apagão de lá é o apagão de lá é o apagão de lá. O apagão de lá é o apagão de lá é o apagão de lá. o suplée, a sua força sangue, a meu mercado, a bássaro e a loja cernega se movimenta na faté. O banheiro e a crise quer dizer que é o mercado e a loja cernega mamu gotona também a loja atona, mesmo que supliemos a loja, demanda a loja, também a loja demanda da loja, mas O orçamento está no regime do 20º, estabiliza o demanda do suporte, e isso vai estar tentando. Isso vai estar para estabilizar. Agora, com esse crescimento, não morre a economia, mas a gente sabe que a gente não pode, mas a gente sabe que o nível zero é positivo, mas a gente sabe que o nível zero é positivo, mas a gente sabe que a gente não pode, e a gente sabe que a economia não se torna. Se morre positivo, também o consumo público depende do governo. O Estado Timor-Leste implementa regime do decimais com o orçamento zero do Estado Timor-Leste, com o Rua Nulo, com o montante bilhão, e da ponto Atosnen, com o Parlamento Nacional, com a bancada do CNRT, com o governo da UALUNE, com o voto de abstenção, com o contra, com a razão sentada a vítima com a ligação da ANP. NERASIC, Gasparina de Souza, Lamberto da Silva, ZMN. O governo da UALUNE, e a Organização Mundial de Saúde, cria equipa das forças, onde prevê a propagação do coronavírus do Tama-Maiti-Mor-Leste. O governo da UALUNE, e a Organização Mundial de Saúde, NERASIC, a presídio do primeiro-ministro, e a segunda ANE, cria uma equipa conjunta, onde prevê a propagação do coronavírus do Tama-Maiti-Mor-Leste. Equipa ANE, composta do Ministério da Saúde, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério da Educação, Ministério da Finanças, Ministério da Administração Estatal, Ministério da Agricultura, Secretaria de Estado, Comunicação Social, e inclui o FFDTL, e o OpenTL. Encontro a ANE, a sua excelência, primeiro-ministro Maca Russo, atronar para o Ministério da Saúde, e o parceiro do desenvolvimento será, atorar para as medidas de prevenção do vírus do coronavírus. E, ao mesmo tempo, a excelência do Ministério, cria a Comissão Interministerial para a implementação para as medidas de prevenção e controle do surto do coronavírus da ANE. Disposta da ANE, a lei nº 3, art. 6, Decreto-Lei nº 14, 2018. e o 17 agosto – 2018. Ainda não tinha o vírus do coronavírus de 2019 – ainda não se tornou para a ANE, nº 14, 2019 – e a janeiro – o era o ENCOV 2019. Ainda, no momento, não tinha o vírus do coronavírus, onde o vírus do coronavírus, em 2019, coronavírus disease em 2019. E sobre os produtos de importação do CNE, e já na Internacional Re-Regulation, nós temos três semanas, então você anuncia uma vez que publica a Jornal da República, depois que não publica, então se arreba a questão da importação do INU-SAMACA apropriado no mesmo cartão de itinerário. Depois disso se arreba também. Além do CNE, a representante da Organização Mundial de Saúde e Timor-Leste, Rases Pandaf, compromete se continue a apoio ao Timor-Leste onde previne a propagação do coronavírus e ao Timor-Leste, ele ajuda equipamentos onde detecta o coronavírus. Então, dentro do país, você precisa de facilidade de quarentena para que ele se desculpe de que ele mora. Quarentena de quarentena é em hospital? No nosso hospital. O Serviço do CNE e o Ministério da Saúde, HALO, sempre retam apoio à Rússia, à OMS, à Organização Mundial de Saúde. Nós temos facilidade de que ele mora. Isso é garantido que ele mora o serviço que ele mora para que ele mora. e que ele mora para que ele mora para que ele mora. e que ele mora para que ele mora. E que ele mora para que ele mora. Não é uma mal informação. Nós fizemos um workshop de mídia junto com a Ministra da Saúde. Eu pedi a você para que você faça que transmite os passagens corretos para os povos Timor-Leste. O número mortal provoca o coronavírus Covid-19 e a resina continental aumenta a onda na região Ida a Tosualu-Resin no número infectado na região Hidunulu-Resinrua a Tostholo. Octaviano Gomes, Ferri Suárez, Ziamen. O Estado do Timor-Leste agradece para a República China na Nova Zelândia também estudante na em Sanolores em Rito que ele mora livre com o coronavírus. Estudante de Iracne que ele mora sobre a sociedade que ele mora em Sanolores em Rito no lugar de Timor-Leste. Estudante de Iracne que ele mora em Carantina em Nova Zelândia que cumpre o período de incubação durante o ano em Sanolores em Rito que ele mora em Timor-Leste. Nós estudantes de Iracne médicos em Nova Zelândia que é confirmado livre com o coronavírus. O secretário-geral Menech Jorge Trindade que é muito estudante em Sanolores em Rito durante a Nova Zelândia que ele mora em atendimento de acusar em Nova Zelândia no ICUS e certifica que a CIDA livre com o coronavírus. O secretário-geral em Sanolores evacuou em Nova Zelândia e a 5 de fevereiro por lá em Danã. Carantina em Rito durante 14 dias de semana na rua. Durante em Rito se retém atendimento de acreditáveis, retém hospitalidade com o governo, com o Estado, com a sociedade Nova Zelândia. e durante em Rito se retém tratamento de acompanhamento médico que a CIDA certifica que a CIDA livre com o coronavírus e não é que a CIDA é livre para a CIDA e não é que a CIDA é muito importante. Embaixador Nova Zelândia Timor-Leste Philip Hewitt foi apreciação para o Ministério de Negócios e Transcrição e Cooperação e inclui embaixada também esforço uma casa onde o estudante Herac Neto fala em Timor-Leste o condição de IAC. É um privilégio estar aqui hoje para a CIDA e a CIDA é um privilégio de voltar para a CIDA e a CIDA para a CIDA Nova Zelândia e o governo Nova Zelândia é contente ter seu apoio para a CIDA e a CIDA e a CIDA vai em Nova Zelândia e a CIDA durante a CIDA e a CIDA e a CIDA e a CIDA mais a Timor-Leste Há um monte a cada fogo e conhecimento para o governo do China e o esforço para combater o vírus Corona Há um monte agradecer a presidência do governo do Nova Zelândia e o Ministério do Negócio Estrangeiro Timor-Leste e o Diretor de CIDA inclui embaixadas e a CIDA e o Esforço do Negócio Estrangeiro e o Proceso do Negócio Estrangeiro e o Diretor de CIDA e o Diretor de CIDA e o Diretor de CIDA e o Diretor e o Diretor de CIDA de CIDA de CIDA e o Diretor 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 de moro e a minha atividade é a minha atividade é a minha atividade. Enquanto o estudante não está em saúde, o Ministério da Saúde se não faz em ralo controle no acompanhamento do estudante Sira em Saúde, no vigilância epidemiológica do Ministério do União, se não faz em ralo contato com o estudante Sira. Jacinta Gonçalves, Balbino Gonçalves, D.A.M. Diretora-Geral Prestação de Serviços do Ministério da Saúde, e apela para a comunidade ato-labele ralo discriminação do estudante não está em Saúde, no Rio de Janeiro, em Fila, Rússia e Nova Zelândia. Estudante de moro na Saúde, no Rio de Janeiro, em Fila, Rússia e Nova Zelândia, que foi um fenômeno de coronavírus que ataca o cidadão da cidade de Wuhan. Estudante de Sira, não está em isolamento durante o ano de Saúde, em Sala de Isolamento, em Nova Zelândia, mas em sexta-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira. No governo se entrega estudante hiracné para ida e ida com a família. Mas que no Ministério da Saúde, o Diretor-Geral Prestação de Serviços do DT Viega, se tem o Rússia e Partes da Saúde, se é na fato em ralo controle no acompanhamento do estudante hiracné em Saúde. No mesmo, apela para a comunidade ato-labele pânico a situação do Rio e também estudante hiracné para a fila, com a saúde em Nova Zelândia, com a fila do governo Nova Zelândia, através do Ministério do Negócio Estrangeiro, do governo do Timor-Leste. Estudante de Sira, então, se for fila para a família, e carrega a Boa Truma, o Ministério da Saúde, se é na fato em ralo controle ou ralo acompanhamento para a saúde ou Boa Truma na BEM, então, estudante de Sira, carrega a Ministério da Saúde, na fato em pronto, 24 horas vigilância e epidemiologia, se é ralo na fato em contato com os estudantes. Enquanto antes estudante hiracné ato-desloca mais Timor-Leste, Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação, Denis Zobab, barra o agradecimento de reita para o Estado Nova Zelândia. Na BEM é disponível o decimo estudante Sira na BEM e Zola e a Nova Zelândia. Jacinta Gonçalves, Balbino Gonçalves, Giamen. A Aifaesa Sidaoque Laboratório, onde identifica produtos Sira na BEM que é recoletra China. O coordenador da Autoridade de Inspeção e Fiscalização de Atividade Econômica e Sanitária no Alimentar com a Aifaesa, a Bílio Oliveira Serenu Atete, durante a Aifaesa, a sua dificuldade com a Aifaesa detecta a Aifaesa com a Sira na BEM que é recoletra China na Sidaoque e o laboratório. A dificuldade na Aifaesa contacta o Aifaesa para a Aifaesa com a Aifaesa e a Aifaesa que a Aifaesa realiza o resíme do decimado. A Aifaesa aprova, mas pode ser parado. A Aifaesa aumenta o serviço a sua escala e a sua escala. A Aifaesa pode ajudar a identificar o produto Sira dia a dia no laboratório. A Aifaesa mostrou uma preocupação e a parte relevante Sira no serviço que o de Jarek está o Né o sério. Gasparina de Sousa, Lamberto da Silva, ZMN. Embaixador China Timor-Leste, até tem sido que este médico nebea turcata que a Han China contaminado o coronavírus. A Aifaesa o coronavírus foi um moço e a cidade de Wuhan, província de Hubei e a Fula em dezembro de Nankotuk, nebeitoras nem a mateona e a mamãe do crime no recém no recém no recém nação Ruanulú Ressin Lima confirmado infetado o vírus. Também, ao público o pânico o produto será no Macmai Husse Sina, niliu ha-han Sira, que a possibilidade de contaminar o coronavírus. Também, a questão do Embaixador China Timor-Leste, Siongengu, do coronavírus, do coronavírus, do coronavírus. Embaixador Sina, do coronavírus, do coronavírus, do coronavírus. coronavírus, Eu acho que o Covid-19, o vírus, se estiverem no serviço da comida, não pode durar muito tempo. O Covid-19 continua a força com a cooperação tripartida entre o governo Timor, no representante da Organização de Saúde Mundial e Timor-Leste, onde prevê e não controla o coronavírus. Octaviano Gomes, Maxi Fraga, Xiamen. Embaçador de China, o seu governo na população Timor-Leste, ato da velha discriminação do negociante chinês-ira, li liu e, ao momento, irenei. Embaçador de China, o seu governo na população Timor-Leste, ato da velha discriminação do senhor, li liu e, ao momento, irenei. O seu governo, o seu governo na população Timor-Leste, ato da velha discriminação do senhor e, ao momento, irenei. vai continuar o seu negócio. E, claro, eles precisam de apoio do governo. Eles precisam de uma relação harmoniosa com seus neighbors. Nesse sentido, o nosso embatele sempre pediu os chineses aqui para viver bem, viver bem, viver com seus neighbors, para obedecer com os leis e regulamentos de Timor-Leste, para mostrar sua felicidade aos pobres e que precisam de Timor-Leste. Então, eu espero que o povo e o governo de Timor-Leste vai não discriminar os chineses por causa do Covid-19, por causa do virus. O que é o governo de Timor-Leste? Deputada Maria Barreto, a questão é plenária do Parlamento Nacional relaciona o peste animal de Biconte no Ramate. Fazendo o canal comunidade de Nian e o município de Bobonaro. Representante-povo não informa, mas que o seu parte é o governo de Biconte no Ramate. A questão é a extensão de veterinária. A questão é a extensão de veterinária. A questão é a extensão de veterinária. A extensão de veterinária tem uma vacinação para o animal. A vacinação é a vacinação para o animal. Mas a vencida consegue ultrapassa o problema no povo. A situação é a vacinação para o animal. Agora, o animal começa a morar. O que é o governo de Biconte no Ramate. Representante-governo atual, secretário de Estado de Comunicação Social, Mery Siso Vinalacara, reconhece. Mas que o governo ralou na intervenção. Mas, bem-vindo ao máximo, também precisa ter que continuar com a atenção. Agora, para a informação, se a deputada Angélica não é urgente, eu transmito a lei para o Ministério da Saúde a atenção. E o município Bobonaro, no Cuba Lima, comunidade de animal ciranebe mate macanesan, fai carau no Manu. Na situação animal mate nem moço acontece e a município Bobonaro, Dili, nebejá-ruquedas e a fula em outubro, de Nagri-Hongrua, Sanuracensia, Tóin-Loron. Celestina Telles, Elugayo, Díamén. Conselho-Ministro, a alteração da lei pensão vitalícia não aprova mais o programa de reforma à administração pública. E a reunião, Conselho-Ministro, quarta-nei-ministro, reforma legislativa no assunto parlamentares, Fidelis Leite Magalhães apresenta a proposta Lima, no proposta Lima-nei, reta uma aprovação, Conselho-Ministros. Fidelis Leite Magalhães, atete, proposta Lima-nei, inclui alteração da lei pensão vitalícia, no proposta-nei, Serratoba, Parlamento Nacional. Fidelis Atutan, atorradia gestão funcionamento, Ministério União, inclui-mos a agência global União. Conselho-Ministro, Moça, aprova o programa de reforma à administração pública. O Ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, Aura Cic, apresenta o programa de reforma à administração pública, no proposta de aprovação. O programa de reforma à administração pública, é o programa de reforma à administração pública, iniciativas para a reforma administrativa. E, por fim, o programa de reforma à administração pública, no proposta da lei, proposta de lei, E, por fim, o Ministério União, apresenta e reta uma aprovação, que é o regime jurídico e segurança social dos titulares de órgãos de soberania, que é a lei de alteração da lei pensão vitalícia. Apresenta-te a rendadeira e retentiona a aprovação do Conselho de Ministros, proposta-te depois de ser a toa Bahia-Parlamento Nacional. Além de nem ir à reunião, nem aprovamos comissão interministerial Ida. NAB apresenta o CIMERLAPS e serviço a mútuo com o Ministério de Justiça, inclui TIC Timor-Leste, onde dificulta a falsificação do documento cidadão-ném e a registro-móris-ném, direito a acesso à pensão. A reunião do Conselho-Ministro Nemos nomeia Alexandre Pires, presidente do Conselho de Administração, no Alves Gomes ou Cecília da Fonseca, sem vocal do Conselho de Administração e Instituto Qualidade Timor-Leste IP. NAB apresenta o CIMERLAPS e turismo e comércio na indústria interino. Governo Nemos nomeia Filomena da Costa, sem administradora FOM, município Monofai. Apresenta o CIMERLAPS e administração estatal exercício, Abelio José Caetano, Jacinta Gonçalves, Aniceito Leite, Diamen. O Conselho-Ministro aprova a proposta de Resolução Governo-Rodera Ativa Arte Marciais. A proposta de Resolução Governo-Rodera Ativa Atividade Grupo Arte Marciais Cagamne apresenta-se o primeiro-ministro Taur Matangruac, no reto de aprovação e o Conselho-Ministro. E agora, um quarto ano, ministro de Reforma Legislativa no assunto parlamentares, Fidelis Magalhães Satete, resolução governante Fodalam-Bagam, ato prática, mas precisa cumprir lei número lima, não é definido a luz, quando há armas brancas, não prática, gama. Ter Fidelis, governamos o subapente lato intensifico a ação roto, onde combate crime e liberação roubando gama, no arte ritual, será. Na proposta, senhor primeiro-ministro, ato prato revoga Resolução Governo número 16 de 2013, valorых anulante do juno, e en desde que colhado cumprirais extinção dos grupos de artes marciais. O governo ato troçoullah para a PNTR, ato intensificando a ação 세계, ato combatendo crimes e relacionando a prática ilícita по grupos de artes marciais e não artes rituais. Então, a resolução é que a artes marciais será prática, mas tem que cumprir a lei nº 5. O cidadão estrangeiro facilita o passaporte no bilhete de identidade Timor-Leste. O Ministro da Justiça se enralou a investigação do serviço notariado. O Ministro da Justiça Manuel Cárceres apresenta o primeiro-ministro da Ormã Tandua quando o serviço do Ministério da Justiça se enralou a investigação do serviço notariado onde identifica funcionalidades que se enralou e falsifica documentos nacionalidade do cidadão estrangeiro. O governante não esclarece que o Ministro da Justiça não se enralou a cidadão estrangeiro ou não se enralou um passaporte no bilhete de identidade Timor-Leste. O governo não se enralou a investigação e o registro notariado. Também, em uma barra que reclama a recusão do timor da nacionalidade timor-leste. O passaporte, o bilhete de identidade timor-leste. Quando tu ir lá, o governo não é mais uma barra. Nós tínhamos investigações para as areções para poder fazer força, mas o ministro decidi záu. E nós anulamos a mal-leste estrangeiros. Então, pacio do passaporte de Timor, o capital nacional de Timor, o que nós alamos no meu passaporte e o meu bilhete de identidade. Nós não temos o time do carra. Não é mais para sair nacional de timor어주os, mas vai ser o procedimento que vai dar pedido de naturalização, nacionalidade por naturalização. A gente não está na Austrália, na Austrália, na Austrália, na Portugal, mas a gente não está na Timor, na Indonésia, na Livro, na Ángara, que é na Timor, na Asli. A gente não está na Austrália, na Austrália, na Austrália. para o Departamento Seluc e a Faculdade de Ciência e Medicina Nelaran. Estudante Abel, FIP, Melinê, la satisfação de decisão de decano Cira, no conceder a reta discriminação, tambahareba Cira, na condição física, na normal. Somente senti triste, tambah, ronarejultaram, dejan, hau liu iha a Faculdade de Medicina e Ciência e Saúde, no iha Departamento Farmacia, depois, mait haltu a registração, aura, tuira orientação, nem ma ronarejultaram informação dejan, atuhalu a recolocação, recolocação, bachau. Enquanto estudante Faculdade de Medicina Zeral, a orientação e a Ano Letivo Tinenriunrua Rua Nulu, Hamutuk Atos Lima Tolu Nulu. Xenia Fernandes, Jacinta Fuka, Xiemen. A Associação Académica Estudantil Universidade Nacional Timor Lorozai, lamenta a publicação, que se mede imprimir, NBAT, tem estudante UNTL e Balung Latina Lê Nua Kereke. Relaciona a publicação, Jornal Timor Pós, iha loron, sanul, resenhat, fulane, conaba estudante UNTL e Balung Latina Lê Nua Kereke. A Associação Académica Estudantil Universidade Nacional Timor Lorozai, russuba média refere a turradia no halo ricas, publicação boa notícia refere, tamba considera la luz. Portavoz, A Associação Académica Estudantil Universidade Nacional Timor Lorozai, e Moisés Suárez Magno Hateten, sentido loroso, se notícia refere, mas estudante universitário Balung Latina Lorozai, leitura no escrita académica. Medias Jornal Timor Pós, disemina notícia o tópico, neve dejan, estudante UNTL e Balung Latina Lê Nua Kereke. A Associação Académica Estudantil UNTL, barruço clarificação, iha docente, Júlio Aparizu, neve, mas entrevistado, o se jornalista Timor Pós, nem clarifica sentido loroso, se notícia refere, mas estudante universitário Balung Latina Lorozai, leitura no escrita académica. La Associação Académica Estudante UNTL e Balung Latina Lorozai, mas la hatene, já quere no le alfabeto. Idané, lae. Baseia ba clarificação, se entrevistado, a minha cara que recomenda, medias Timor Pós. Júlio Aparizu, que é a notícia refere, Júlio Aparizu, que é a formação escrita científica, barra torcida, que não prevê no futuro, que não repete o caso refere. Ia sorinselu, que chefe de redação Timor Pós, Carlos Malilaka, de Jesus Ateten, Timor Pós, se lhe adia, o que a publicação, que é a notícia refere, também considera notícia, da ou não era a estres. A mim, a não era a estres. mas não Schneida, que, elas são cert Dead impressiones, youth Aparizu, nenhumafo informação, a minha típica típica, a minha taxa, moca mais reclama, ouce, que rehúil, que oチャ, para que nós não se alcançam. Agora, agora, o que é que nós temos, a reclamação de nós, nos Júlia Aparício, nos informarmos que nós não temos. Nós não temos que fazer a colher para que nós temos uma posição acadêmica. Nós não temos que fazer a gente que não é o Timor Post inventar. Nós temos que fazer a certificação, que é o label da certificação, Então, a gente tem a informação que a gente tem que ter uma ratificação. A gente tem que ter uma ratificação direta. Agora, se você não se preocupar, você declara. Você não pode ter uma ratificação. A senhora Julia Apareceu, ela não tem a luz. A nossa prorretora, ela não tem a ser claras para ela. Enquanto a gente não recebeu, a Média Timor Pós publicou a clarificação com o prorretor acadêmico UNTL Miguel Maia, nebe apoia a declaração Rossi Zúlio Aparicio Jene Fernandes Joanico Pinto, GMN E tá bom, será acompanhado de informações importantes Rossi e Semana de Danei a moda que equipa nebe serviço no programa de Danei deseja um bom domingo e tá bom, será e tá surmol, fila, fale, semana, oi adeus E tá bom, será acompanhado